Qual que é a diferença entre um compasso 2x2 e um 4x4? Na essência, no conceito, o que quer dizer 2x2 e 4x4? A primeira questão aí é o numerador da fórmula. Um é 4 e o outro é 2. Aliás, o denominador também, né? Mas pulando isso, a primeira questão é que a sensação de pulsos que há em uma fórmula é diferente da sensação que há na outra fórmula. Como nós temos um numerador 4 na fórmula 4x4, nós devemos sentir sempre 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. O tempo todo isso. 1, 2, 3, 4. Todavia, quando nós estamos falando da fórmula 2x2, o numerador é 2, então a gente tem que sentir 2 pulsos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então aí já começa uma primeira diferença que vai mostrando como a gente pode confundir erroneamente, né? Um com o outro. A sensação de pulsação, a quantidade de tempos que tem nas músicas que está com uma fórmula ou com outra é diferente. O que mais? Nós temos um denominador aqui. Quando a gente coloca o denominador 4 aqui, nós trazemos para a ideia da escrita rítmica a ser mínima como sendo o nosso padrão. Toda vez que está o denominador 4, não importa o numerador. Se o numerador é 2, 3, 4. Se o denominador é o 4, como nesse caso uma fórmula de compasso simples, ela indica que toda a minha escrita rítmica, todas as células rítmicas que vão surgir, toda a forma de escrever a partitura, ela estará em proporção da ser mínima. Porque a ser mínima é a unidade de tempo. Então, a gente tem que a ser mínima é a figura usada para representar um som no pulso. Toda vez que a gente estiver colocando uma nota em cada um desses quatro pulsos, essa nota vai ser desenhada sob o formato da ser mínima, porque ela é a unidade de tempo. Esse é o conceito. A figura que representa um som, um tempo, um som por pulso, entendeu? Quando, todavia, nós estamos com a fórmula 2 por 2, o denominador 2 indica que outra figura será a unidade de tempo. Então, tal qual aqui, toda a escrita da música passa a ser em proporção à mínima. O número 2 é o representativo da mínima. E ali, tudo que vai acontecer de escrita da partitura vem em função dessa mínima. Ou seja, o que isso significa? Que quando eu tenho um som no pulso, tal qual eu tinha aqui, aqui eu tenho que desenhar uma mínima. Quando eu tenho um som no pulso, é uma mínima. Aqui, quando eu tenho um som no pulso, é a ser mínima. Isso muda toda a forma de escrita. Mas, é como se nós estivéssemos fazendo uma transposição. É como se nós estivéssemos fazendo uma tradução. Algo que está escrito numa língua e que depois você escreve na outra língua. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma música em 4 por 4, e eu uso essa ideia aqui, ó. Que são 4 semínimas por compasso, porque cada semínima representa um pulso. Ela é a unidade de tempo. Se eu tenho 4 pulsos, eu posso escrever 4 semínimas, certo? Eu também posso, no próximo compasso, vou colocar aqui embaixo, colocar variações dela. Subdivisões dessa semínima. Então, eu posso, por exemplo, escrever isso aqui. Que seria equivalente, ok? Concorda? Isso aqui é uma outra escrita rítmica que é equivalente a ter 4 semínimas. Porque essas duas aqui totalizam uma semínima. Essas outras duas colcheias aqui totalizam outra semínima. E essa mínima totaliza duas semínimas, ok? Então, aqui eu tenho uma escrita equivalente a essa daqui, ok? Se eu quiser escrever isso, a mesma coisa nesse compasso aqui, a escrita ficaria dessa forma. Não só a mesma coisa, né? Na verdade, menos. Porque aqui eu posso escrever 4 pulsos. Aqui eu só posso escrever 2. Mas então, eu dividi, né? Eu posso escrever assim. Posso fazer isso. Aí eu vou ter as 4 figuras, mas em 2 compassos, não é? Onde eu tenho a mínima representando o pulso aqui. Ela representa um som no pulso. Outra mínima. Então, eu tenho 2 pulsos. Tal qual essa aqui fazia. Tá vendo? E aí eu posso também colocar variações. Por exemplo, aqui eu posso colocar 2 semínimas. Porque essas duas semínimas são equivalentes a uma mínima. Da mesma forma que aqui, duas colcheias eram equivalentes a uma semínima. Eu também posso fazer assim. Você viu que eu fiz a mesma ideia daqui. Eu dividi de novo essa unidade de tempo. Eu dividi ela em duas. Coloquei duas semínimas. Onde a primeira está em forma de pausa. Tal qual eu fiz aqui. Elas são equivalentes. E aqui eu posso colocar uma semibreve. Porque a semibreve aqui vai ser equivalente às duas mínimas. Tá vendo que dessa forma, aqui embaixo, eu fiz uma transposição do que estaria aqui escrito nessa fórmula. Concorda? É uma transposição. Agora, a questão é que não é a mesma coisa. Porque qual é o problema que começa a acontecer? Quando eu vou tocar isso aqui, isso aqui traz essa ideia. Seria ritmicamente dessa forma. Um pulso, outro pulso, outro pulso, outro pulso. Duas notas no pulso. Tá, ti. Um contratempo. Ti. Dois pulsos pra essa nota. Certo? Aqui, se eu ler respeitando o princípio do que essa fórmula traz, a sensação seria a mesma. Se eu ler respeitando isso. Qual é o princípio que ela traz? Que eu tenho dois pulsos. Aqui tá o pulso um e aqui tá o pulso dois. Que aqui tá o pulso um e aqui tá o pulso dois. Ou seja, um som no pulso. Tá, outro som. Tá, outro som. Tá, outro som. Tá. Aqui eu tenho dois sons no pulso. Tá, ti. Dois aqui no pulso. Porém, com o contratempo. Ti, tá. Certo? Se eu ler exatamente como a fórmula é, tá tudo ok. Porém, o que que geralmente você faz? Ou você vê algum colega, um aluno, o seu fazendo? Enfim. Quando se depara com essa fórmula e não tá acostumado a fazer essa ideia de pensar que a mínima aqui vai assumir um pulso. O que você vê ele fazendo? Esperando dois tempos. Você vê ele pensando assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, toca-se assim. Tá, 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 tá. Sente quatro pulsos. Olha o passo que era. Tá, 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 ti, ti, tá. Arrasta a melodia. Puxa ela pra trás. Coloca um chão quaternário que não existe. Esse começa a ser o problema. Nós trazemos a sensação que era desse compasso pra esse aqui. E esse perde movimentação. Esse seria um compasso onde eu deveria sentir apenas dois pulsos. Um, dois. Um, dois. Mas a gente perde movimentação. E aí começa a ficar com outro caráter. Com outra ideia. A música fica amarrada. Música chamada Heart and Soul. Ela tá escrita pra violoncelo. E eu vou projetar ela pra você. E vai aparecer na sua tela. Você vai poder ver aí, ó. Acompanha comigo. Se você olha essa partitura no primeiro momento, e por estar muito acostumado com a fórmula do 4 por 4, automaticamente você já nem se liga no que tá escrito aí logo depois da clave, que é isso aqui, né? Tem a clave aí de Fá, né? Depois tem um sustenido. E qual é a próxima informação que tem? Isso daqui. Um C cortado. E você nem se liga nisso aqui. Que é justamente um símbolo representativo da fórmula 2 por 2. Toda vez que você vê C cortado, significa 2 por 2. Nem se liga nisso. Você simplesmente bate o olho nas notas, na escrita rítmica, e aí você vai pensando já na leitura como se fosse 4 pulsos. Porque você enxerga que tá distribuído aí em função da semínima. Você enxerga essa semínima o tempo todo. Então você olha aí e você começa a fazer a leitura de... E assim você vai fazendo a leitura. Vai segurando e sentindo 4 pulsos. Não é? Não seria o mais comum aqui? Não é o que você vai fazer com tranquilidade? Pois é. Mas você vai estar cometendo um erro. Porque o que você deveria sentir é... 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 Deveria sentir 1, 2 1, 2 E aí vai 1 e 2 Você deveria conseguir converter a tua procura por pulso para a mínima. Porque você procura por pulso quando você tá lendo. Você vai procurar quem é a figura que tá no pulso, que você tá sentindo aqui. Você procura. Só que você tá muito acostumado a procurar essa. Então quando você vê a pretinha, quando você vê a semínima, ela é teu pulso. Então você coloca ela aqui. E na verdade não. No 2 por 2, ela passa a ser subdivisão de pulso. Ela seria o teu tate. Tá entendendo? Ela seria o teu tate. E não o seu tá. Então você deve procurar a mínima como pulso. Se você observar logo no primeiro compasso, tem uma mínima aí. Mas tem duas semínimas antes. Essas duas semínimas é um pulso. A terceira figura aqui, na verdade, é a mínima ali. Ela é um pulso. Ela é o segundo pulso. Ela é o tá. As outras é tate. Então você tem que ter essa capacidade de mudar o teu olhar. Não procurar mais pelo chão da semínima. Procurar o chão da mínima. O chão. A cabeça do pulso é mínima. O que não for mínima não vai ser sustentando um som inteiro no pulso. Tá entendendo?